Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto E desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações Pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado das criptomoedas Deixa um like nesse vídeo pra você mostrar pra essa plataforma Que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante pra você E o primeiro link que estará na descrição é o da Binance Essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo E ao utilizar o nosso link aí pra se cadastrar Você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade E o segundo link será referente ao robô de operações que eu utilizo Caso você queira conhecê-lo Então, tendo dito isso, vamos aí ao resumo das notícias, bora lá E olha só, a analista aponta semelhanças entre BNB e FTT E sugere que token da Binance pode entrar em colapso Assim como aconteceu com o FTT da corretora FTX Nossa, eu realmente fiquei chocado aqui com essa opinião dada pelo Dylan Leclerc E assim, é impressionante Porque o FTX, o FTT na verdade Foi um token copiado do BNB Então ele fala assim, olha, é o mesmo sistema de governança Sim, porque foi copiado Olha, é o mesmo sistema de funcionalidade Sim, porque foi copiado Olha, ele teve uma valorização com a valorização do mercado Sim, porque ele foi copiado E todas as outras altcoins do mercado tiveram a mesma valorização Então, é impressionante você ver como especialistas hoje São consultados para falar coisas tão óbvias E eu mesmo, já cheguei e falei aqui no canal Outro dia, citei aí o caso de Aumento da quantidade de tubarões em praias Pode causar também aumento da quantidade de mordidas de banhistas Ataque de banhistas Nossa, e você consultou um especialista Sério? Você consultou um especialista? Para saber disso? Ou você descobriu sozinho? Foi especialista? Sério? Então, eu fico assim meio impressionado Né, com esse tipo de coisa É meio chocante, né Sem contar que O mercado das... Ele até colocou um gráfico aqui Né, ó Olha aqui Olha aqui Vamos ver Ó O BNB Né, aqui Ele valorizou Né E daí Se a gente observa Olha O FTT Valorizou Junto com o BNB Lógico, mas todas as altcoins valorizaram junto Quando houve a alta do Bitcoin Porque quando o Bitcoin valoriza Tudo valoriza junto Né Então assim A Binance é uma fraude? Eu não sei Eu realmente não sei Marcos, mas você indica o link Não sei o que Mas você quer que eu fale o que? Que eu sei que a Binance É uma corretora idônea? Eu acredito que sim Mas entre acreditar e saber Existe uma distância muito grande Você acha que essa galera Que divulgava o link da corretora FTX Eles sabiam que a corretora estava quebrada Ou eles Aliás Eles sabiam que a corretora era idônea Ou eles acreditavam que a corretora era idônea E aí eu não tenho como garantir Algo além de mim mesmo Eu posso dizer pra você Eu sou o holder Eu, Marcos Sou o holder de Avalanche Eu gosto de usar camiseta preta Eu, Marcos Gravo vídeos para o YouTube Isso são coisas assim Que eu Tô dando a minha palavra pra você Que eu faço isso aí Né Eu tô falando de mim Eu posso falar pra você coisas que eu vi Que eu faço Né Mas Até então Também é a minha palavra Você pode acreditar ou não Agora Garantir pra uma empresa Eu não tenho como Mas o que eu digo é o seguinte Não que a Binance Ou que o token BNB Não vá quebrar Só que esse argumento apresentado É extremamente Idiota Ridículo Só isso Tá bom? A Argentina Cria conselho governamental De blockchain O novo órgão Terá como objetivo Organizar no país O uso de tecnologia Surgida junto com O Bitcoin Então a gente sabe Que o argentino Começou a utilizar Bitcoin e criptomoedas Por conta da crise É a mesma coisa Que aconteceu na Venezuela Só que lá A crise foi bem pior Então começa a haver crise Começa a haver dificuldade financeira O estado começa a crescer Diante do indivíduo Por consequência Pessoas começam a abandonar A moeda estatal Começar e vão aí Para as criptomoedas E o governo de olho nisso Começa a ficar esperto Começa a monetizar Essa história E para arrecadação de imposto Também funcionar certinho A tecnologia blockchain É eficaz Na verdade Ela não é eficaz Só para isso Ela é eficaz Para qualquer outra coisa Que você for utilizar Para praticamente tudo Então Como é um excepcional Livro caixa Eles decidiram Que vão utilizar também Para órgãos públicos Banco Central da Espanha Vai testar CBDCs por atacado Ou seja A moeda digital estatal Está chegando Meus amigos Em vários países É claro Uma moeda digital É muito melhor Por quê? Porque vai facilitar A vida do cidadão? Claro que sim Mas acima de tudo Vai facilitar A vida do estado Por quê? A partir do momento Que você elimina Todo o dinheiro físico E todo o registro Passa a ser algo Que o estado tem acesso A partir desse momento Não vai mais haver necessidade De recorrer a meios jurídicos Para haver a quebra Do sigilo bancário O estado vai saber De todo tipo de transação Que você faz Absolutamente tudo Vai ter o controle de tudo Quando ele precisar Imprimir mais dinheiro Vai ser só um códigozinho Que ele vai mexer lá Vai ser tudo mais fácil Para o estado Então Tem benefícios para a gente? Claro que tem Mas para o estado Vai ser muito mais benefício Vai cortar muitos custos Daí talvez Uma pessoa ou outra Fale assim Ah Marcos Mas o que eles querem saber? Que pizza que eu estou comprando? O que eu vou fazer com dinheiro? O que eu tenho importância Para o estado? Quem sou eu na fila do pão? Mas aí é que está Meus amigos Essas mentes megalomaníacas Na verdade Querem o controle Como um todo Então isso que se chama Nova ordem Nova era E tudo mais Como você queira nomear Na verdade Não se trata Do indivíduo Como Si só Mas Um Mas na verdade O conjunto De indivíduos Então eu realmente Não tenho importância Seja para o estado Para os bancos Ou para quem controla Todo o sistema Ou para quem quer controlar Mas O conjunto de indivíduos É o que realmente Interessa Para esse pessoal Então muito obrigado A você que assistiu Até aqui Se você não é inscrito Inscreva-se Ative o sino também Das notificações E deixa aquele like Maravilhoso Que tanto ajuda a gente Muito obrigado E até mais E até mais E até mais E até mais